Os Healthy Workplaces Award. Esta iniciativa visa reconhecer e distinguir as organizações portuguesas com práticas de gestão promotoras da segurança, bem-estar e saúde no local de trabalho. Para candidatar a sua empresa ou organização, tem apenas de seguir 3 simples passos. No site Mais Produtividade, encontrará toda a informação que necessita, simples e acessível. Ao entrar no portal, tem imediatamente disponível informação clara sobre a origem e propósito da iniciativa. Seguidamente, recomendamos leitura atenta do regulamento, assim como a checklist disponibilizada. Aí, poderá confirmar se reúne todos os elementos necessários para a candidatura da sua organização. No final, basta responder a um breve questionário e submeter. Todas as candidaturas serão aceitas entre as datas de 17 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022. Tchau! 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 Tchau!